Fala pessoal, tudo certo? Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, sempre falo isso. E no final também deixa o seu comentário, que isso acaba ajudando muito o nosso trabalho, certo? Me siga nas redes sociais, link aí do meu Instagram na descrição, acompanha a gente lá também. E vira e mexe, eu estou abrindo caixinha de perguntas, então às vezes se você quer conversar comigo, perguntar coisas diretamente a mim, usa lá, beleza? E se você também tem interesse em se tornar meu aluno, quer aprender mais comigo, participar dos meus treinamentos, também o link está na descrição, tá? E pessoal, eu decidi fazer esse vídeo hoje com esse tema, tá? Por conta da última semana, da movimentação do mercado em si, na última semana, que foi semana passada. E essa semana também está um pouco parecido, quem está lá na sala ao vivo está vendo, e também quem me acompanha no Instagram vê porque eu falo ali no período da manhã. O que acontece? Na minha leitura, pessoal, tudo que eu falo aqui é dentro da minha leitura. E eu acredito que para todos, vocês estão percebendo que o mercado no período da manhã, ele está um mercado muito consolidado, digamos assim, às vezes um mercado muito volátil, às vezes ele arma um movimento de alta, testa um fundo ali, daqui a pouco ele afunda, volta a subir de novo, e o mercado está meio doido. E em cima disso, eu decidi gravar esse vídeo aqui para falar para vocês, dentro do que eu acredito, o que vocês devem fazer para conseguir virar a chave no day trade. O que é virar a chave? É conseguir deslanchar dentro do mercado. Eu tive muita dificuldade no meu início, lá atrás eu já falo muito isso em aulas, para entender que mercado financeiro, principalmente o day trade, não é sobre quem mais opera, e sim sobre quem mais espera para pegar boas oportunidades. E eu demorei para entender isso, pessoal. Eu vou me basear pelo dia de hoje, para vocês terem ideia. O mercado no período da manhã, ele não deu nenhuma boa possibilidade. O único trade que eu peguei, e eu vou explicar para vocês aqui, não foi um trade muito legal. Eu basicamente fiz uma venda aqui nos 50% do dia, quando o mercado começa a rejeitar aqui. Só que essa venda minha, eu vendi mais ou menos aqui, só que essa venda minha foi um pouquinho perigosa. Por que foi uma venda perigosa? Porque o candle 17, ele testa o topo e rejeita. Pode ver que ele vai lá no topo, rejeita e começa a devolver. Isso aqui é um padrão de consolidação, uma quebra macro. Mas mesmo assim, eu decidi assumir a venda, o stop ia ficar curto aqui acima do topo, do 17. Eu consegui realizar uma parcialzinha aqui, de uns 150 pontos mais ou menos. Depois o mercado veio e me tirou no 0 a 0. O único trade que deu, não foi lá essas coisas. E o mercado bem travado aqui. Depois o mercado rompe topo e ele vai muito forte. Aquele movimento muito direcional. Eu não gosto muito desse tipo de movimento. Eu gosto quando o preço corrige. Tecnicamente, pessoal, agora que foi dar uma leitura, inclusive agora que eu estou gravando esse vídeo, a gente vê que a única entrada técnica que realmente deu foi uma venda aqui nessa região. Por que? Um pullback macro. O mercado vem, rompe, testa aqui e pode vir testar o fundo. Tecnicamente falando. E isso é muito complicado. Se a gente for parar para pensar, pensa, a pessoa fica o período todo da manhã, às vezes para pegar uma oportunidade, pegar 150 pontos e depois sair no 0. E algo que eu sei que é de extrema importância, dentro do day trade principalmente, é não operar aonde não tem o que seja feito. Eu acho que uma das coisas que eu mais tento passar, principalmente para quem vira aluno, quem vira mentorado, é isso. Porque clicar, pessoal, todo mundo clica. Mesmo a pessoa que não sabe nada. Mas eu comecei a ver os meus resultados fluírem a partir do momento que eu passei a não clicar quando eu não vi a possibilidade. Pode ver que depois desse movimento aqui, eu particularmente não vi bons pontos de entrada. Não adianta, tem muitas pessoas, às vezes, que querem fazer bonito, ou então querem gravar vídeo para o YouTube. E aí começa. Ah, aqui dava uma compra. O mercado corrigiu, pega aqui na mínima do candle, compra, coloca o stop curtinho aqui, pega 500 pontos. Ah, aqui deu outra compra. O mercado testou para baixo, compra o stopinho curto, pegou mais 500. Eu não trabalho dessa forma. Eu sou bem realista, de acordo com aquilo que eu faço. E esse bom movimento de alta que o mercado deu, que foi o movimento mais forte do dia até então, de mais ou menos 750 pontos, não vi boas possibilidades. Depois o mercado volta no processo de correção e pode ver que ele não testa bons pontos. Os pontos de retração que eu costumo trabalhar, que seria a retração de 50, o mercado não chega próximo dele, não tinha pontos de topo anterior para servir como suporte. O que deu tecnicamente foi agora. Um pullback, está no 50%, que o mercado rompe, aí ele começa a acumular aqui nos 50, testa, começa a rejeitar, confirma aqui, dando aí um movimento de queda. Só que eu nem cheguei a calcular risco retorno, não sei também se tem pontos de parada, porque estão vendo o meu gráfico limpo, normalmente lá na sala ao vivo, e antes de eu começar a operar também, eu faço as minhas marcações dos pontos de parada, enfim. Mas o foco aqui é, olha como às vezes a gente vai passar um período grande sem operar. E não é que às vezes não dê para operar, porque às vezes a pessoa dá o jeitinho, já viu aquele jeitinho? A pessoa não tem paciência de esperar o mercado dar alguma boa possibilidade para ela e ela faz o quê? Dá o jeitinho. Ah não, mas eu acho que aqui, isso, aquilo, aquilo outro, dá para entrar. E de verdade mesmo, pessoal, a partir do momento que você começa a colocar critérios na sua leitura e você segue eles, isso faz sim a diferença. E você pode operar de qualquer forma. Você pode operar com indicadores ou você pode operar com gráfico limpo, como eu opero. Você pode analisar o movimento do preço em si ou você pode analisar algum indicador específico. Vai ter momentos que, independente da sua leitura, não tenha o que você faça, tecnicamente falando. E é aí que eu sempre falo que separa aqueles que vencem daqueles que ficam pelo caminho. Porque aqueles que ficam pelo caminho, eles ficam procurando coisa. Já ouviu aquele ditado? Fica procurando pelo em ovo. Ou seja, a pessoa fica procurando, procurando até ela assumir um trade ali e às vezes tomar um stop desnecessário. E eu achei muito interessante, porque o único trade que eu peguei foi essa venda aqui. Não foi um bom trade. E depois, o mercado simplesmente, aqui nesses movimentos, eu não vi boas possibilidades. Foi dar uma nova possibilidade por volta ali de 3,50. Dá uma possibilidade de queda aqui por um pullback. O mercado, como eu desenhei, faz o movimento de alta e ele vem, rompe, acumula aqui um pouco. E aí vem, testa os 50 aqui, dando uma possibilidade de um movimento de baixo. Só que a questão é, eu aguento não fazer nada e passar por esse período? Porque eu já falei isso aqui e eu volto a repetir. As pessoas que se tornam meus alunos, elas fazem a mentoria e depois elas vão para a sala ao vivo. Para a pessoa ver que, tipo assim, aquilo que ela aprende comigo, aquilo que eu explico, a coisa realmente acontece com o mercado se movimentando em tempo real. E o que acontece? Às vezes nós pegamos bons períodos. Isso acontece, a gente pega ali um período de mercado com movimentações muito técnicas. E aí eu vejo que... Bom, pessoal, deu uma falinha aí porque o microfone desconectou aqui. Mas seguindo. Eu vejo que muitas pessoas ali, ao entrar na sala, num período bom, as pessoas começam a brilhar os olhos. Nossa, achei o que eu precisava. Achei o santo graal. É essa leitura mesmo. É isso que funciona. Só que eu sempre gosto de lembrá-las que o mercado é cíclico. O mercado não vai ser sempre um mar de rosas. E isso é muito bom. Por quê? Porque mesmo nas fases mais difíceis que o mercado está, porque a gente não pode se esquecer, pessoal, que nós estamos passando aí por um período de guerra. Um período, querendo ou não, que traz mais turbulência para o mercado, traz mais incerteza. Então nós temos que lembrar que todos esses períodos são passageiros. Tanto o bom quanto o ruim. Imagina se fosse algo que ficasse. Então assim, é algo instável. E a diferença maior ela se dá quando a pessoa se depara com uma fase mais difícil e ela simplesmente sabe se conter. E é muito comum eu ver assim no dia a dia, às vezes, a pessoa que está começando sem maturidade, que ela vai bem até um certo ponto, até onde aquilo está indo bem, dentro do ciclo ali. A partir do momento que aquilo começa a não ir tão bem, porque também faz parte do ciclo, o que a pessoa faz? A pessoa abandona o barco. E aí ela pula para outra coisa. E aí que começa aquela montanha russa dentro da curva de aprendizado e dentro da curva de patrimônio também. Então, pessoal, entendam uma coisa. Para que você consiga de verdade virar essa chave, como a gente escuta muito falar por aí, primeiro, você tem que ter uma forma de trabalhar o mercado específica. Primeira coisa. E depois disso, não adianta. Você pode ser expert em gráfico. Se você não souber, se você não tiver a disciplina de colocar isso em prática à risca, você não vai para frente. Eu falo isso porque, às vezes, eu vejo em algumas pessoas, isso eu estou falando baseado em pessoas, alunos que eu tenho contato mais próximo, estão sempre falando comigo. Às vezes eu vejo a frustração de uma pessoa, por exemplo, ao finalizar uma manhã, às vezes, sem fazer nada. Porque, às vezes, não é porque não deu oportunidade. Às vezes até deu, mas não compensava. Igual esse trade aqui da manhã. Eu vi poucas pessoas falando que pegaram. Porque o risco retorno não estava tão interessante. E, às vezes, eu vejo pessoas frustradas. A pessoa, tipo assim, ela fecha com meio que um sentimento de... Pô, perdi meu tempo hoje. Sendo que, na verdade, a mentalidade tem que ser outra. A gente tem que pensar, bom, eu fiz o que precisava ser feito, mas o dia não foi tão favorável. Porque, às vezes, pessoal, é difícil o dia... Eu já falei isso aqui. É difícil o dia, vamos falar o dia todo, que não dê para fazer nada. É quase impossível, sabe? Muito difícil mesmo. Na maioria dos dias, você vai conseguir fazer, sim. A questão é, alguns dias, dependendo, né? As oportunidades que estão dando, não compensam. Igual esse trade que eu peguei. Foi um trade perigoso. Poderia ter tomado stop? Poderia. Porque, antes dele dar o meu alvo, ele começou a subir aqui. Olha, ele chegou pertinho do meu stop, que estava aqui acima do topo, depois que ele começou a cair. Agora, tecnicamente, esse pullback aqui do 50, né? Ele tem alvo olhando assim, né? Pô, o objetivo do preço era buscar esse fundo aqui. Mas, eu não sei, né? Se tem ponto de parada. Eu teria que fazer todas as marcações. Mas, a questão é, vamos imaginar que tenha ponto de parada. Será que eu tenho, né? Essa resiliência para esperar esse trade aqui, depois de uma boa movimentação? Porque, entendo, pessoal, um trader, ele é composto de várias coisas, tá? Eu bato muito nessa tecla. Se você souber só gráfico, você fracassa. Se você só for bom em gerenciamento, você fracassa. Se você só for disciplinado, você fracassa. Ou seja, você tem que ter uma junção de várias coisas. Aí, sim, isso vai fazendo com que você comece a chegar na tão esperada constância, né? Eu nem falo consistência. Então, pessoal, o que eu fiz, tá? Para virar a chave, vou ser bem específico. Eu parei de operar quando não tinha o que operar na minha leitura, tá? A verdade é essa. Então, você quer realmente virar essa chave? Para de operar aonde não tem o que ser operado na sua leitura. Isso eu tô falando pra você que, às vezes, não é adepto ao price-sert. Porque eu sei que muitas pessoas que me seguem aqui, a pessoa gosta de pegar uma dica ou outra, mas a pessoa opera com o indicador. Ela gosta. Ela se sente mais confortável. Isso é válido pra você também. Não opere se não der o sinal de entrada na sua leitura. Porque, senão, você nunca vai conseguir ficar constante no mercado. Você vai pegar fases boas, né? Onde o mercado tá uma uva, como se diz, né? Boas oportunidades. Mas quando você pegar o período mais difícil, mais conturbado, né? Aquele ciclo mais chato, né? Digamos assim, porque hoje foi horrível acompanhar o pregão pela manhã, né? O pessoal lá na sala tava acompanhando. Foi péssimo. É muito chato você ficar olhando pro gráfico sem ter o que fazer. Então, nesse ciclo, você entrega tudo. E saiba esperar. Vamos colocar uma pessoa que ficou aqui o dia inteiro. Ela estaria pegando uma operação mais decente agora. Um movimento de queda aqui por uma correção no 50%. E que, tecnicamente, olhando aqui, né? Porque eu não tenho marcação, teria espaço pra vir buscar a mínima, tá? E, às vezes, você deixou de fazer cagada no início do dia pra, por exemplo, vamos imaginar que o mercado teste mínimo pegar ali um trade nada-nada de 500 pontos, tá? Então, é isso, pessoal. Pensem nisso, né? E comecem a colocar isso no dia a dia de vocês também, tá? Era isso que eu queria falar. Espero que tenha sido claro, né? Que vocês tenham gostado. Fortalece no like, no comentário, tá? E até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal.